Pessoal, quando a gente for falar da NR15, eu quero já fazer um parênteses aqui para que serve essa norma, antes da gente falar de qualquer coisa. Eu sou muito enfático nisso, os meus alunos do Método Há Fácil estão carecas de saber disso e eu falo assim, olha, quando que você usa essa norma? Simplesmente quando você for fazer laudos. Única e exclusivamente para você fazer laudos. Essa é a única opção que você tem se você é um prevencionista. Você que usa a NR15 no seu PGR, etc., você não pode ser considerado um prevencionista. A NR15 não previne doença ocupacional nenhuma. Ela não protege nenhum trabalhador. Então se você se considera um prevencionista, eu acho melhor que você não esteja utilizando a NR15 no seu programa de gerenciamento de riscos. Esquece isso. O pessoal falando, o problema são as interpretações erradas dos peritos. Aí cabe a gente derrubar o que os peritos falam, né? Julgando tecnicamente. Temos um acordo aqui? Se nós temos um acordo, eu quero que você comente aí. Prevencionista não usa a NR15. Então se você é novato, você está lá no seu curso técnico de segurança do trabalho, recém for sair da pós-graduação de segurança do trabalho, o pessoal provavelmente falou, falou, falou de NR15, se te ensinou a ler as normas, provavelmente você vai ter aprendido muita coisa errada e provavelmente eles vão ter que te falar que essa norma não serve para nada de prevenção. Se te falaram que serve para alguma coisa, ela não previne nada. Adicional de insalubridade, a única coisa que você faz com adicional de insalubridade é pagar pela vida de um profissional a prestação. Ou seja, a empresa está pagando uma multa e gerando uma autodeclaração que ela está causando danos à saúde daquele trabalhador. Então, se você está comigo, se você já entendeu o recado prevencionista, não usa a NR15. Essa é a recada principal que eu quero dar para vocês. A NR15 foi estabelecida em 1977. Ela está completamente desatualizada. Inclusive, o conceito que lá atrás, se for parar para pensar, ele é até interessante. Se você for parar para pensar assim, olha, eu vou multar as empresas que causam danos à saúde dos trabalhadores, que é isso o adicional. Vou multar. Vou instituir o adicional de insalubridade, que é a multa que eu vou pagar, que a empresa vai pagar pelos danos causados na saúde do trabalhador. Por que isso? O que vai acontecer? Olha, as empresas não querem ficar pagando multa. Ao invés de pagar a multa, a empresa vai fazer o quê? A empresa vai proteger o trabalhador. Porém, a gente já viu que, infelizmente, isso não é a melhor maneira de funcionar. Porque muita gente ainda tem a interpretação errônea desse adicional. Fala que o adicional entende o adicional como um adicional que está causando um benefício. Mas quem é prevencionista sabe que de benefício tem nada, não é mesmo? Então, se você é prevencionista e está comigo, prevencionista não usa NR15. Vamos lá. Então, a gente tem a NR15 dividida em vários anexos. Quando a gente fala de agentes químicos, a gente tem três anexos dentro da NR15. Nós temos o anexo 11, o anexo 12 e o anexo 13. Então, quando a gente fala de agentes químicos pelo anexo 11, agentes 11 e 12, são agentes químicos em que o adicional de insalubridade é avaliado o pagamento ou não de forma quantitativa. E o que quer dizer esse quantitativo? Quer dizer acima de um limite. Ou seja, existe um referencial técnico ao qual que se aquela exposição do trabalhador ultrapassar o limite, o que acontece? Você tem que pagar o adicional de insalubridade para o trabalhador. Ou seja, quer dizer que a exposição daquele trabalhador está acima do valor que, lá em 1977, era considerado como o valor corte ao qual acreditava-se que a maioria dos trabalhadores iriam ter uma doença ocupacional. Ou seja, acima daquele valor, lá em 1977, existia uma probabilidade alta de o trabalhador adoecer. Isso é muito importante que você ficasse ciente disso. Ou seja, se você pega 2023, aqueles limites já estão bem ultrapassados. Muita coisa aconteceu, muitos estudos já tiveram. E muitas vezes esses limites foram rebaixados. Ou seja, se você tem algum trabalhador hoje com exposições acima dos limites do anexo 11 e do anexo 12, quer dizer que a probabilidade é altíssima. Eu te falo, ela é muito alta do que o trabalhador adoecer. Porque já se sabe que a grande maioria daqueles agentes ali, os limites da NR15 são muito elevados. Então, se você tem alguém acima daquele limite, limite, poxa vida, esse cara vai adoecer. Porque você está muito além do permitido. Então, esse é o conceito do adicional de salubridade. Vocês estão entendendo por que um prevencionista nunca usa a NR15? Porque ela não previne nada. NR15 não previne nada. Para você escutar isso de uma vez por todas. Ela está desatualizada. Então, a empresa que paga o adicional de salubridade, ela está autodeclarando que ela tem um trabalhador exposto a uma condição que, sim, existe uma grande probabilidade dele adoecer. Então, caso ele adoeça, você concorda comigo que aquilo ali é uma prova cabal de que a empresa é responsável pelo adoecimento daquele trabalhador? Concordam comigo? Tchau, amigo.